Amém, boa noite a todos, boa noite, isso e a paz do Senhor para todos, que Deus continue nos abençoando, falando ao nosso coração, eu fico muito feliz com a abertura deste trabalho do sempre e deixa eu explicar um pouquinho também a você o porquê de tudo isso, durante algum tempo eu vivi uma vida na itinerância, pregando aqui, ali, viajando, visitando diversos lugares, igrejas, mas depois de um tempo nasceu um sonho com dois pilares na minha vida, o primeiro pilar era de estar perto da minha casa, da minha família, é de conseguir estar perto dos meus, eu descobri que eu estava cuidando dos filhos dos outros, das famílias dos outros, de outros lugares e não cuidava da minha casa, pelo menos com a importância certo que ela tinha para mim e também esse lugar que eu amo tanto que é a Xerém, baseado nisso, a igreja nasceu há nove anos atrás, ela faz dia 2 de junho, nove anos e eu esperava que fosse uma igreja bem pequena, mas ela foi crescendo, crescendo e Deus foi mandando pessoas, foi enviando pessoas para cá e acabou se tornando o que se tornou e hoje quando nós oferecemos o trabalho que você acabou de ouvir, o sempre, a escola, os níveis, certo, da escola você pode perguntar, mas pastor, deve ter alguma coisa de errado nisso, porque eu estou acostumado a ouvir pessoas e eu sei que hoje no ambiente de treinamento se cobra muito caro, mas deixa eu te falar, o que nós estamos fazendo aqui não é um treinamento comum, o que nós estamos fazendo aqui tem a ver com o ministério, com o chamado, tem a ver com o propósito, por isso, você pode olhar e dizer, bom, eu não vou vir a um evento desse que me cobra apenas 50 reais e você tem muita razão de ter esse modelo mental, porque qualquer lugar que você fosse isso seria muito mais caro, mas é importante que você entenda que existe um valor além do dinheiro, dinheiro não é a única moeda, existem muitas outras formas de se sentir realizado, de se sentir útil, e é por isso que nós estamos buscando investir em pessoas, é por isso que nós estamos buscando ferramentar pessoas e dar às pessoas a oportunidade de receberem um norte, ninguém aqui quer controlar sua vida, não, nós queremos apenas te oferecer uma carta de voo, um documento cujo qual você saiba para onde você está indo, é só isso, então eu queria que você levasse esse trabalho muito a sério, porque primeiro ele é feito por pessoas bem sucedidas, que não precisariam estar aqui fazendo nada com o propósito de tirar alguma coisa de você, a maioria das pessoas que passam por aqui, ela tem um propósito, repartir aquilo que receberam de Deus e que conquistaram, pelo menos nesse ambiente aqui, em outros ambientes onde nós vamos palestrar, é outra história, hoje eu posso dizer para você que não apenas no ambiente gospel, mas no ambiente das palestras, talvez eu seja um dos melhores remunerados, hoje no Brasil, o Diogo é um homem bem sucedido, o Alex um homem bem sucedido, eu estou dizendo que não há intenção de retirar nada, e sim de repartir, o que nós vamos fazer aqui e ganharmos, é a satisfação de amanhã encontrar você e ver você, certo, mudando também a vida de outras pessoas, com a sua empresa, com os seus negócios, com os seus produtos, com os seus serviços, um texto bíblico que mais me encanta quando eu vou falar, eu falo sempre ele na igreja, eu queria que você anotasse aí por favor, porque vale a pena anotar aquilo que eu vou lhe oferecer, bom, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 10, no verso 1, esse foi um texto, e aliás eu falo esse texto na maioria das aberturas das minhas palestras, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis, que os nossos pais estiveram todos, repita comigo todos, debaixo da nuvem e passaram pelo mar, verso 2, e foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, verso 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, uma tradução, mas Deus reprovou a conduta deles, ou da maior parte deles, e por causa disso, eles não alcançaram o seu objetivo, é mais ou menos essa tradução, Deus não se agradou da maior parte deles, e por causa disso, eles pereceram no deserto, e não chegaram na terra da promessa, feche os seus olhos por um minuto, Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, fala conosco, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço, amém, glória a Deus, amém, eu já vi pessoas irem a eventos de imersão com Paulo Vieira, com Tiago Brunet, com Flávio Augusto, com João Kepler, com Edniz, com Pablo Marçal, com Roberto Chachnik, com Augusto Cury, e com os maiores palestrantes, seja no ambiente nacional ou internacional, e desses ambientes saíram pessoas que mudaram de vidas, de vida, destravaram, acessaram ambientes dentro de si mesmo, ok? Porque para as coisas mudarem ao nosso redor, elas precisam mudar primeiro dentro de nós, e tem pessoas que se você conversar com elas, elas vão dar testemunhos extraordinários sobre o Brunet, sobre o Marçal, sobre o Paulo Vieira, sobre a Febra Cis, sobre o seu treinamento no Sebrae, mas talvez você vai conversar com gente que vai falar mal do Paulo Vieira, que vai falar mal do treinamento do Brunet, que não vai gostar e vai dizer que não teve resultado nenhum com o método Cis, da Febra Cis. E sabe o que é mais engraçado? É que esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele explica com muita facilidade isso. Ele diz que todos estavam no mesmo lugar, ele diz que todos estavam vivendo a mesma experiência com Moisés, todos passaram pelo mar, todos viram a nuvem, as codornizes, o maná que caía do céu, a água que saía da rocha, mas o verso 5 diz, apesar de todos estarem debaixo das mesmas informações, experiências, grande parte deste povo não teve sucesso. Das duas, uma, quando você sai de um ambiente onde vai te instruir e você sai dali fracassado ou fracassando, duas coisas podem ter acontecido nesse ambiente. Número um, você pode ter recebido ferramentas ruins, pessoas que não estavam aptas para treinar, que sequer conseguiam resultados positivos na sua própria vida, viu a oportunidade de treinar outras pessoas e ganhar dinheiro através de um ambiente de muita esperteza. Ou então, a segunda coisa pode ter acontecido. Você não teve o engajamento necessário com as ferramentas que recebeu. Você foi ao evento, pagou caro ou não pagou, você viajou, ficou hospedado no hotel, entrou num evento 9 da manhã, saiu às 3 da manhã, como todo mundo saiu, certo? Uma imersão pesada de muito conteúdo, certo? E não aconteceu nada na sua vida. Mas sabe o que é mais engraçado? Mudou a vida do outro. Sabe o que é mais engraçado? Destravou o outro e não destravou você. Então, esse é um texto que fala muito comigo. Ele é tão importante para mim, bota o 10.1 para mim, por favor. Porque preste atenção, como o apóstolo Paulo, ele começa chamando a atenção no verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olha, irmãos, o que eu vou falar agora não pode ser ignorado. O que eu vou falar agora não pode ser jogado fora. O que eu vou falar agora é importantíssimo. E sabe o que é mais interessante? É que esse cara não vai falar de salvação. Ele diz, não podem se ignorar o que eu vou falar agora. E o que eu vou falar agora é que pessoas podem estar na mesma empresa, no mesmo ramo, na mesma igreja, na mesma escola, na mesma universidade. Você acha que todos que estudaram em Harvard viraram gênios e foram bem sucedidos? Sim ou não? Claro que não. Nem em Oxford e nenhuma das outras, certo? Universidades renomadas. sempre existe uma parcela de pessoas que não alcançam o propósito. E a pergunta é porquê? Primeiro porque existe medidas, e eu já falei isso aqui. Eu gosto muito do exemplo dos felinos. Eu gosto disso. O que são felinos? A família dos gatos. Nós temos os gatos, os domésticos, os domésticos, eles são felinos, sim ou não? Mas nós temos os gatos maiores, como um lince, uma jaguatirica. Eles são felinos, sim ou não? Nós temos a onça, o maior, certo? O felino das Américas. Ela é um felino, sim ou não? Nós temos o leão, certo? O leão é um felino, sim ou não? Nós temos uma chita, certo? Que também é um felino. Mas eu não sei se você já reparou que um gato não é capaz de pegar um jacaré no Pantanal. Mas você já viu uma onça pegar um jacaré, sim ou não? Sim. Mas uma onça não é capaz de enfrentar um búfalo. Sim ou não? Sim. Você já viu um leão matando um búfalo? Qual é o problema? Tu precisa saber que tipo de felino tu é, antes de entrar na briga. Porque às vezes você vai para um treinamento onde sobe alguém que te trata como um leão e diga para tu, pula. Pula no búfalo. Só que tu é jaguatirica. Tu é felino, tu é vencedor. Você está aí para prosperar, para vencer, para alcançar sucesso. Mas nos felinos de médio porte. Por isso que a escola se dividiu em três. porque nós estávamos colocando todo mundo na classe dos leões. Aí você vinha e o pessoal falava, você, quando eu faturei o meu bilhão, faturou o quê? Não porque tu pode. Não vai rolar, mano. Entendeu? Bilhão é número para Poucos, sim ou não? Mas você pode alcançar, sim ou não? Claro, e deve lutar para isso. Mas você precisa saber que tipo e por quê? Se não alguém manda tu fazer algo e te instrui com uma informação errada, entendeu? E você é gato, manda tu por lá em cima do crocodilo. Você virou comida. Tá certo? Ou seja, o efeito foi o contrário. Ao invés de sucesso, você fracassou. Aí parece que Deus não te ama. Parece que o mundo é contra você. Porque você... A vez você quebrou um montão de vezes, porque quis dar uma de leão nessa história. Pare e pense. Então é importante que você entenda primeiro a sua medida. E é isso que a escola propõe. Certo? Assuntos que são pertinentes a todos os níveis. Você vira ali que tem assuntos que eles repetem em todos os níveis, porque eles são pertinentes para todas as empresas. Agora tem gente que sequer montou uma empresa ainda e já se sente um empresário. Ele está brincando e quer ter sucesso. Negócio não é brincadeira. Se você quer ter sucesso, você tem que tratar com seriedade. E primeiro, parar de tratar seu negócio como um ambiente de diversão. Então eu vou usar outro texto. Anota aí para você ler depois. Quem sabe você se converte? Lucas 14, 26. Coloca para mim o texto. A partir do 26. Eu gosto também desse texto. Porque Jesus está explicando um assunto e eu quero fazer uma adaptação. Aqui ou uma aplicação. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu? Não pode ser meu? Presta atenção porque Jesus começa a explicar o quanto custa. Ele começa a estabelecer, certo? Um modelo de sucesso, falando de preço. E ele está, a moeda aqui, ela não é grana, é só para você entender. Mas ele está dizendo que se alguém quiser caminhar com ele, precisa aprender que vai ter que pagar um preço. E o preço é viver diferente do que vive seu pai que ainda não se converteu, sua mãe que não se converteu. Quando ele diz aborrecer aqui, ele diz, você vivia um estilo de vida, você foi o primeiro a mudar e agora a sua mudança inevitavelmente vai criar alguns problemas na vida daqueles ou no relacionamento com aqueles que precisam de mudança. Por isso que no final ele diz, você vai ter que aborrecer a você mesmo, entrar no confronto, porque é assim que funciona. E ele continua dizendo, olha só, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu? Então ele está estabelecendo o preço. O que ele está dizendo é, antes de vocês virem comigo, eu preciso dizer para vocês quanto custa caminhar comigo. Antes de você ser empresário, você precisa saber o quanto custa ser empresário. Qual é a postura de um empreendedor? Está assim de gente que trabalha 20, 30 anos numa empresa, recebe uma indenização e acha que por causa disso já dá para ser empresário e perde tudo. Ok? Você precisa saber o quanto custa. Ele começa, e agora ele passa algumas instruções bem interessantes. Olha o que ele passa a partir do 28. Pois qual de vós, é uma pergunta, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Preste atenção, que torre? Que torre é essa? O que ele está falando aqui? Qualquer que quiser construir uma torre, primeiro ele se senta para fazer os cálculos, para descobrir quanto custa construir a, independente da torre que for. Tem gente que para construir uma torre de três andares, vai ser muito difícil. E se ele não tiver planejamento, ele não constrói uma estrutura de três andares. Tem gente que constrói de cem. E com facilidade. Por quê? Porque ele se sentou primeiro e viu o quanto custava. Jesus está falando sobre isso. Ele está perguntando às pessoas. Qualquer pessoa que se envolva seriamente no ambiente de construir alguma coisa, ele precisa avaliar antes de começar. É isso que ele está dizendo. E ele muda o assunto para ser mais claro. Mas, preste atenção. 29. Para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que virem começam a escanecer dele. Lógico, ele começa a perder. Se ele não concretiza sucesso naquilo que diz que faria, automaticamente ele perde credibilidade. É isso que está acontecendo. E aí, bota o 30, ele vai fazer outra. Vamos lá. Dizendo, este começou a edificar e não pôde acabar. Verso 31. Ele muda de assunto. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho? Se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Verso 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, ao invés de ir à guerra, ele manda embaixadores pedindo condições de paz. Preste atenção. Que os textos que eu disse a você falam de sobriedade, de maturidade. De pessoas que precisam avaliar os custos econômicos. A Bíblia chama alguns dinheiros ou recursos financeiros de pão de dores. Você já viu essa expressão? Você sabe o que é um pão de dor? Um pão de dor é um dinheiro que foi tão difícil para se ganhar, que o prazer de tê-lo é inferior à dor ou desgaste de obtê-lo. Esse dinheiro não presta. Ele é podre. Então, hoje, a minha proposta é falar de visão. E é por isso que eu preciso mudar a sua visão. Te dar um ambiente onde você consiga enxergar as coisas por outro ângulo. Você vai para o mercado americano e em alguns lugares do mercado europeu, Pessoas estão mudando muitas vezes de cargo, dispostas a ganhar menos, só para desenvolverem na área que sempre sonharam em fazer. Pastor, mas não era grana? Não. Existe em outra moeda. Por isso que para nós, queridinhos, deixa eu te explicar uma coisa, nós da igreja, e não apenas aqui o projeto Recomeçar, mas eu acredito, todas as igrejas, eu não quero saber o carro que você anda, nem o número da sua conta bancária, ou o quanto você tem na sua conta bancária, se você traz sua mulher. Para mim, você é um fracassado. Para nós, sucesso tem muito mais a ver do que números econômicos. É isso. Se você veio para cá atrás apenas de ganhar dinheiro, você está no lugar errado. Nós queremos que você ganhe dinheiro, nós queremos que você mude a vida de outras pessoas, nós queremos que você seja bem casado, nós queremos que você cuide o seu corpo, nós queremos que você cuide a sua alma. É isso. Nós queremos que você tenha uma boa, ou uma boa convivência familiar. Max Goering, para mim, um dos grandes treinadores, ele diz o seguinte, sucesso tem a ver com sono gostoso. com botar a cabeça no travesseiro e entender eu tive êxito no ambiente individual, mas eu tive êxito no ambiente coletivo e eu tive êxito no que diz respeito ao reino de Deus. Isso, para mim, é sucesso. Então, eu vou te mostrar só quatro versículos. Estou falando rápido, para não ganhar, para te dar tempo depois do coffee break. Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre vista ou visão. Como é que você vai viver? É uma decisão sua. Ok? Eu quero tratar a vista como aquilo que é natural. Como aquilo que está diante dos seus olhos e que esboça, muitas vezes, a realidade. Eu quero chamar de visão aquilo que você faz ao lado de Deus. aquilo que os seus olhos ou que o ambiente natural não está lhe oferecendo. Mas o comprometimento que você tem com aquilo que você deseja ao lado do seu relacionamento com Deus faz com que você seja apto para alcançar. Eu comecei isso desde que eu comecei o meu ministério. Oito anos depois de me converter, eu fui pregar num local em Petrópolis e uma mulher me disse, no final do evento, presbítero, na época eu era presbítero, presbítero Cláudio, o senhor acredita em profecia? Eu falei, claro que eu acredito, fui criado num ambiente pentecostal. E ela disse, então, daqui a 40 dias você perde seu emprego. pensa num troço. Uma coisa assim. Eu acredito em profecia e é uma coisa boa. Pois é, me mandou aquela 36 dias depois eu fui mandado embora e certo? Fui viver de ministério. Na época, é bem engraçado isso, por quê? Porque eu não vou discutir aqui quem cobra para pregar, mas eu nunca pude cobrar para pregar. Eu nunca pude fazer isso, porque Deus nunca me permitiu fazer isso. Se alguém já lhe falou, certo? Ah, o pastor Cláudio cobra para pregar, pergunta em que local eu cobrei para pregar qual é a igreja que eu fiz isso. Se você vai num show meu ou se você vai num evento de palestra, amanhã mesmo ou de manhã eu estou indo certo? para Pato de Minas de madrugada para fazer uma palestra certo? Num ambiente num auditório lá e aí eu sou remunerado para isso é disso que eu vivo e vivo bem está certo? Mas eu nunca pude cobrar para fazer isso eu nunca tive essa certo? Mas foi muito difícil para mim e mesmo não cobrando quando eu entendi que eu estava no ministério eu trabalhava com jovens e eu comecei a falar também para adolescentes depois eu comecei a falar para casais e depois eu comecei a falar para família depois eu comecei a falar para liderança depois eu comecei a falar ou ter mensagens só para homens e depois eu comecei a ter mensagens só para mulheres preste atenção quando eu falava para adolescente jovens casais família liderança homens e mulheres isso fez com que eu fosse capaz de ir na igreja que você pastoreia ou no local que você frequenta pelo menos sete vezes no ano porque eu tinha produtos para oferecer para demanda em sete áreas diferentes eu nunca tive problema com agenda por isso hoje eu recebo em média cem convites por dia certo? por quê? porque eu acabei ampliando meus produtos depois eu fui para o ambiente de empreendedorismo e também para o ambiente artístico está certo? fazendo meus stand-ups é só para você entender isso porque isso é visão isso não é vista é visão não tinha ninguém que fazia isso então eu vou te mostrar algumas coisinhas que podem te ajudar rapidinho coloca para mim 1 Samuel 17 24 vou usar 4 textos e termino em 10 minutinhos 17 24 de 1 Samuel leia para mim porém 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 todos os homens de vendo aquele homem fugiam de diante e temiam quantos homens? quantos homens? 1 coloca no 26 17 a 26 então falou Davi aos homens que estavam com ele dizendo que farão aquele homem que ferirá este filisteu e tirará a fronta de sobre Israel quem é pois este em si conciso filisteu para afrontar o exército de Deus? quantos homens tinham medo? menos Davi todos estavam olhando e a visão de todos era a mesma sim ou não? um cara de aproximadamente 3 metros de altura um cara que trazia sobre si uma indumentária de guerra ímpar que Israel basicamente não conhecia couraça capacete o escudo aquilo era a última tecnologia em material bélico é que o filisteu Golias trazia sobre si qualquer homem que olhasse para Golias teria medo olhando Golias por vista porém Davi não olhou Golias por vista Davi olhou Golias por visão e é isso os obstáculos vão estar lá para todos quem é que está lá? todos os soldados e todos estão com medo porque estão usando seus olhos naturais Davi chega e diz não, 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 não não, rapaz quem é esse cara? esse cara é um cara que está querendo matar você vê que ele quer ele é um empreendedor você vê que ele pergunta o que vão dar para quem quem matar o o cara? aí ele vai encarar o cara de graça o cara está querendo ó ele falou o que vão dar para quem matar esse grandão? alguém falou muito dinheiro fica rico mas tem que estar vivo segundo casa com a filha do rei vira príncipe terceiro segura essa empresário não paga mais imposto aí é mel na chupeta o cara fica rico não paga imposto e vira príncipe o que que Davi falou? cara era isso que eu estava esperando na minha vida a única coisa que eu precisava era de um gigante o problema é que você quer ter uma vitória muito grande mas quer entrar na briga com o anão você consegue ampliar sua visão entendeu? você já olhou para seus impostos assim, assim falou cara esse e-mail eu vou pagar 300 mil de imposto quem é que gostaria de pagar 300 mil de imposto levanta a mão é vocês estão espertos já fizeram os cálculos e deram uma olhada no que sobrou né? mas quando tem gente que pensa assim se eu ganho 300 mil eu não trabalho mais conhece umas pragas assim? visão 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 é assim que funciona Davi enxergou por visão onde todo mundo enxergava por vista vamos lá segundo livro dos reis capítulo 6 verso 15 e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros com cavalos e carros então seu moço lhe disse o que o moço disse? o que o moço disse? que já falou essa frase? e agora? quem poderá nos defender? hein chapulim? você consegue entender? olha só e agora? certo? o que faremos? é fantástico não é? sabe o que tem? um exército cercando a casa de um cara e aí o garoto saiu quem é que saiu? fala o menino fala o menino isso isso é é importante você entender que há uma diferença na visão do menino para a visão de um homem a visão de uma menina para a visão de uma mulher para a visão de imaturos e uma visão madura da mesma coisa certo? verso de número 16 e ele diz não não por quê? por quê? por que que não tema? preste atenção o garoto falou aquilo que eu falei o que que o garoto falou? o menino falou o quê? aí o quê? aí por quê? porque o menino abriu a porta e viu que estava lá fora a crise os problemas há uns anos atrás um cara falou comigo pastor vem aí a maior crise que o Brasil vai enfrentar eu falei sério? ele falou sério ele falou o que que o senhor acha? eu falei eu acho que eu não vou participar eu estou fora dessas crises assim eu não estou afim de participar disso e ele olhou e ele olhou para mim o senhor é louco eu falei louco é você que vai participar eu quero ir lá participar disso então olha só o garoto olhou e viu um exército sim ou não? aí logo depois do garoto sai o homem de Deus para você que não conhece sai um Eliseu o Eliseu saiu o menino está o que faremos? o que faremos? e agora? não dá mais para segurar explode o coração é mais ou menos isso eu gosto dessa passagem que o Eliseu olhou e o que que o Eliseu viu? o que que ele viu? anjo o que rapaz? primeiro ele viu que o garoto está vendo o que tem lá é soldado não é anjo não é inimigo armado querendo prender o Eliseu o Eliseu olhou e falou caraca superei bilado e o garoto está tremendo só que Eliseu deu uma olhadinha para ver e aí ele viu que tinha uns carros e uns cavaleiros de fogo o Eliseu viu o menino não viu nada o menino só viu o que está na frente mas não viu o que está por detrás você fica muito desesperado quando olha para o problema tenha sensibilidade para olhar quem é seu aliado diante do problema que você está enfrentando ah pastor eu preciso de uma ideia para de querer trabalhar muito peça a Deus Senhor me dá uma ideia uma só pode ser uma a gente começa com uma certo porque eu descobri uma coisa quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro e outra coisa está assim de gente buscando profissão que não leva a mal sem lugar nenhum ou gente tem gente aí ficando rico da noite para o falando nada com coisa nenhuma no mundo de ventes vazia nada é um excelente conteúdo esse dia eu fui assistir um cara que disseram que o cara é bom o cara não acrescentou nada no meu saber ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia saem de lá falando quem sou eu quase desistindo da vida mas volta aqui para me terminar senão já está virando pregação escute só aí o garoto está lá tremendo e Eliseu olha aí ele falou para o garoto assim não temas isso até é a palavra da Aline falou aqui não temas como não temas como não temas tem que tem olha o tamanho do exército e aí ele diz o que lê lá mais são os que estão do que os que estão pensam o garoto conosco conosco só está nosco ô Eliseu maluco de ninguém é só eu e você aí Eliseu coloca aí vamos embora e orou Eliseu e disse o que que Eliseu disse peça o que que abra os olhos para aqui e o senhor abriu os olhos do do e o que que ele viu eis que pense no garoto tremendo assim ó Eliseu falou calma garoto mais numerosos são os que estão conosco e aí ele viu que Eliseu estava com medo aí que ele tremeu mesmo aí Eliseu falou peraí senhor dá um abra os olhos dessa besta aqui que está caminhando comigo esse garoto novo não tem experiência não conhece o senhor mostra a ele o que eu já estou vendo por quê? porque essa passagem bíblica diz o seguinte ande com gente que vê coisa que você ainda não vê você está entendendo? ande com gente que já está no lugar para onde você deseja e está aí eu imagino o garoto tremendo e eu ele já estava aí Eliseu porra aí é mole eu já estava vendo porra eu estava vendo nada não só vi as pragas lá eu imagino o garoto saindo agora aí vai embora não fica aí você está rindo mas é sério nós queremos tirar um pouco da névoa nós queremos primeiro que você descubra se você é um gatinho uma jaguade rica uma oncinha você você é um leão mas seja você o felino que for eu vou usar um texto bíblico para dizer para você o que você é em Cristo você é mais do que vencedor se você for um gato e para os homens já vi que não tem nenhum aqui certo você vai ser um gato vencedor uma empresa de pequeno porte uma família extraordinária um casamento maneiro você não vai ter dívida você vai ter saúde amém se for de médio porte você vai navegar no médio porte extraordinário o Diogo falou uma coisa fantástica o importante não é seu faturamento o importante é sua lucratividade então vamos sair daqui para vencer mas antes de você ir embora aqui é lugar de crente e lugar de crente termina lembra comida porque crente come é isso aí então nós preparamos comida não é para você ir embora não se você for embora você vai perder a comida e o propósito entendeu então para você pastor quanto custa comida custa nada não estou querendo tirar seu dinheiro não nossa proposta é que você vai interagir bater um papo conversar com alguém está certo nós temos um coffee break ali eu quero desde já quantos estão visitando aqui levante a mão nossa vocês não frequentam aqui não abra sua bíblia vou pregar para você vir para cá está certo então independente de onde você sirva a Deus qual agência do reino você estiver nós queremos você inserido no reino de Deus investindo no reino de Deus e nós entendemos que somos apenas mais uma agência ok onde você estiver inserido você melhora a vida das pessoas então assim que acabar aquelas cortinas ali vão abrir não é isso as cortinas vão abrir e a comida vai estar lá certo só não pode levar porque crente Jesus fazia isso lembra multiplicação dos pães termináveis eles já juntam e vão levar para fazer pudim de pão isso aí fique de fé feche seus olhos pai muito obrigado por esta noite muito obrigado por cada um que o senhor enviou para este lugar pelo poder do nome de Jesus em nome de Jesus nós abençoamos a cada empresa abençoamos a cada pessoa jurídica pessoa física sonhos projetos em andamento projetos que precisam estartar projetos que precisam de informação abençoa os teus filhos é o que nós te pedimos em nome de Jesus posso ouvir um amém do que? não